Aí galera, bom dia, Clébido Banjo, aqui futuramente vai ser um estúdio de gravação da Produções Clébido Banjo Brevemente, a obra já vai começar, valeu? Fiquem todos ligados aí, vai ser uma Produções boa, tá bom? Convido todos para participarem, tá bom? E se inscrevam no meu canal, tá? Clébido Banjo, tá bom? Ah, o espaço maneiro, olha lá, olha lá, olha lá, aqui vai ser a parte do aquário, a gravação, valeu? Vamos aí, que eu vou fazer um banheirinho, tá? E estamos aí, valeu galera? Tudo de bom, prosperidade para todos, tá? Sigam em frente, nunca se desistam do seu sonho, tá? Que é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar, tá bom? E vamos lá, vamos mandar um recadinho, tá bom? De leve, valeu? Só para terminar, na vida se promete mais do que a gente menos sente Palavras que não voltam atrás, eu sinto para te ver contente, é, a gente sabe o que é capaz Já nasce já sem vaidade, na hora de fazer amor, nós somos só verdade O teu chamego é meu xodó, o teu xodó me faz tão bem Quando estou perto de você, não vejo mais ninguém É o cachorro, é o cachorratinho, ele faz parte, faz parte, o vídeo caseiro é assim mesmo, né galera? Então tá tranquilo, tá? Tenha um bom sábado para todos, fiquem com Deus, tá? E Clébid do Banjo, com seus vídeos, se inscrevam no meu canal, dê um like, tá? Valeu! Abraço!